Nosso diálogo de hoje é dedicado a uma reflexão sobre a obra daquele que foi seguramente um dos maiores nomes da poesia em língua portuguesa do século XX, que é João Cabral de Melo Neto. João Cabral de Melo Neto deixou uma extensa obra composta por 20 livros e teve a sua produção investigada ao longo de décadas por Antônio Carlos Sequin. Sequin lançou agora pela editora CEP de Pernambuco, João Cabral de Ponta a Ponta, que é a culminância de seus estudos sobre a poesia cabralina, sobre a poética cabralina. Nós vamos falar sobre essa obra e também sobre as anteriores, que de uma certa maneira compõem um conjunto fundamental de estudos que Sequin realizou sobre João Cabral de Melo Neto. Sequin, me ouviu perfeitamente? Ouvir e estou muito feliz aqui de estar nessa conversa com você. Rogério, é um prazer realmente nós podermos conversar um pouco sobre esse grande poeta e sobre aquilo que eu pude produzir sobre ele. Exato, Sequin. Esta conversa é fruto de uma associação entre a Academia Mineira de Letras e a Bienal Mineira do Livro, a Academia da Curadoria, do Conselho Curatorial deste importante evento que é a Bienal. E eu cumprimento todos os organizadores da Bienal Mineira do Livro que proporcionam este momento tão importante para o público interessado em leitura, literatura, educação e cultura, questões tão fundamentais para a nossa vida, para a cidadania, ainda mais nos momentos atuais. Os seus estudos sobre o João Cabral são vários, culminando agora com o João Cabral de ponta a ponta, mas há livros que precederam esse João Cabral de ponta a ponta. Eu queria mencionar aí, de 1985, A Poesia do Menos, de 1999, A Poesia do Menos e outros ensaios cabralinos e de 2014, pela Cossack Naif, Uma Fala, Só Lâmina. Como você explica para o nosso público a participação de cada um desses livros e agora do mais recente, João Cabral de ponta a ponta, na montagem desta grande obra analítica que você construiu sobre a poesia cabralina? Bom, eu comecei a estudar Cabral, assim, seriamente, já no final da década de 1970. Eu estava trabalhando no exterior, na França, e decidi escrever o meu mestrado, a minha dissertação de mestrado sobre a poesia de João Cabral. E é curioso, porque esse insight, essa ideia, não veio aqui no Brasil, veio quando eu estava dando aula em Bordeaux, no sudoeste da França, e lá a um concurso nacional em língua portuguesa e literatura de língua portuguesa, com um programa de livros que varia de ano a ano. E no período que eu estava lá, exatamente, estava João Cabral. Eu pude estudá-lo de mais perto e fiquei realmente encantado com a sua produção e escrevi a minha dissertação, Regressei ao Brasil, em 1979, e defendi a dissertação. Por uma coincidência, João Cabral, que ainda estava na ativa, como diplomata, encontrava-se no Brasil, no Rio de Janeiro, e era colega do meu orientador na Academia Brasileira, que é a Fran e o Coutinho. E o Fran tinha ficado muito satisfeito com o meu trabalho, deu uma cópia do meu trabalho para o João Cabral, e eu tomei coragem, aos vinte e poucos anos, de ligar para o João e marcar um encontro com ele, já com uma ideia na cabeça. É que a dissertação... Está me ouvindo bem, Rogério? Você está me ouvindo bem? Ou não? Perfeitamente. A dissertação, ela ia até uma faca solâmina, que era mais ou menos a metade da obra de João Cabral. E eu estava com um projeto no doutorado de completar a outra metade, que iria até a Escola das Facas, em 1980. Então, visitei João Cabral, houve uma empatia muito grande, recíproca, e ele viu com que carinho, com que minúcia eu já me ocupava da poesia dele, sempre me atendeu generosamente. Então, juntando a dissertação, que ia até uma faca solâmina, com a tese que foi até a Escola das Facas, surgiu este livro, que é João Cabral, A Poesia do Menos. E um livro ao qual João Cabral deu muita força. Ele telefonou para o editor, que era amigo dele, recomendou a publicação. Enfim, é um livro que tocou na sensibilidade de João Cabral. Aí passa-se um tempo e, em 1999, Cabral ainda vivo também, surge a oportunidade de eu fazer uma nova edição da Poesia do Menos. E aí, este livro se intitula A Poesia do Menos e Outros Ensaios Cabralinos, porque foram textos até de um certo fôlego, mas que saíam dessa linha central, que era pegar um livro atrás do outro, até então que correspondeu à Poesia do Menos. E João Cabral, que era uma pessoa muito recolhida, não era de pedir nada para ninguém, em um dos nossos encontros, ele comentou assim, Sequim, será que você tem vontade de escrever sobre os outros livros? Para ele perguntar isso, é que ele devia estar com uma vontade imensa de que eu fizesse isso. Porque, a rigor, depois de 1980, que é a Escola das Facas, que está aqui, ele publicou cinco outros livros. E a crítica não costuma conceder a essa parte final da obra dele, nem de longe, a mesma importância que concede para, digamos, a parte anterior, até 1980. Aí, quando eu senti aquilo, ouvi aquilo, eu assumi quase como um compromisso. Não, eu vou estudar João Cabral e vou fazer o que até então acho que ninguém tinha feito, que era completar o percurso de toda a sua poesia. Eu cumpri o meu projeto, agora, infelizmente, João Cabral não pôde ver isso aqui no plano terreno. E aí, em 2014, surge João Cabral, uma fala, só lâmina, publicada pela COSAC e na IFE. As outras foram pelas duas cidades, pela Top Books. E neste livro, então, que eu considero realmente um ponto de virada, porque ele completa toda a trajetória de João Cabral e amplia aqueles ensaios, outros ensaios que já tinham aparecido em 1999. Fiquei muito feliz com esse livro, muito bem impresso, com tudo que a COSAC faz, né? É salvo por dois ou três pontos. O primeiro é que eu queria intitular a obra João Cabral de Ponta a Ponta, em 2014. E a editora, por incrível que pareça, ela não quis, ela não quis, e com argumentos sui generis, disse que esse título é muito comercial, como se fosse ruim ela vender o livro, né? Não, independente de ser ou não, é o que eu estou fazendo. Eu pego João Cabral numa ponta e vou até a outra ponta, né? João Cabral de ponta a ponta, porque os 20 livros dele eram analisados na sequência cronológica. Então, comparando este livro, que está muito bem feito, impresso, né? De 2014 com o novo, da CEP, né? Que já está lançado em formato de e-book para aqueles que aceitam ler, né? Parece que você é um dos leitores em e-book, eu ainda prefiro o livrão. E esse livrão, com quase 600 páginas na forma física, vai ser lançado no final deste mês, se tudo correr bem. Então, qual é o diferencial? Porque cada livro é uma etapa, né? É uma ponta nova que eu vou botando também no meu discurso crítico. O diferencial do livro que está sendo lançado em relação a este 2014, a primeira parte praticamente nada, né? Que é o miolo, que é o de ponta a ponta, que já existia em 2014. Mas nos ensaios cabralinos, há um inédito que tem provocado até, digamos, um interesse bem acentuado, que é aquele em que eu examino as relações de amizade e de conflito entre Drummond e Cabral, né? Isso. Então, um pouco assim na sociologia da vida literária. O que teria feito se os poetas se unirem em determinado momento e depois praticamente romperem em outro momento? Então, esse ensaio, primeira vez, está aqui. E esse ensaio recupera algumas coisas que a edição anterior também não quis publicar. Por exemplo, uma entrevista que eu reputo antológica, que ele me deu em 1980, né? Isso. Uma das melhores performances de João Cabral em uma entrevista. Ele pegou ali também vários aspectos, alguns que ele nunca falou em outra entrevista. Aqui está. Também uma conferência que ele proferiu a meu convite na Faculdade de Letras, em 93, e que eu chamo assim o canto do cisne de Cabral em termos de participação para grande auditório, né? Ele estava à vontade, apresentou a sua visão da geração de 45, do modernismo, respondeu as perguntas da plateia e, quando terminou, ele estava tão feliz que disse olha, se eu fosse um jogador de futebol, eu dava uma cambalhota aqui para comemorar. Então, você vê de um homem cisudo dizer isso, como ele se sentiu acolhido por mim, pelos meus alunos, pela minha faculdade de letras. E, finalmente, já que eu sou bibliófilo, né? Tenho essa paixão do objeto do livro, esse novo livro tem um belo caderno de imagens com edições muito raras de João Cabral, que normalmente o leitor não terá condições de ver em outro lugar, né? Tiragens de 30 exemplares, tiragens de 20 e também dedicatórias. Dedicatórias expressivas, esse João Cabral, na medida em que a dedicatória é um aspecto, digamos, da paraliteratura, né? Paratextual, mas que revela muito do jogo de poder, do jogo de ambição, do jogo de amizade, né? Da vida literária como um todo. Então, eu creio que, de maneira ampla, é isso que caracteriza cada um desses livros. Exatamente. E eu quero dar aqui um testemunho, eu li... Desculpa, agora ficou muito baixa a sua voz. Eu quero dar aqui um testemunho, tá me ouvindo melhor, Sequim? Não, não tá dando pra ouvir. Um testemunho, agora talvez sim, um testemunho. Você me ouve? Eu não sei, eu não sei a plateia. Eu estou com grande dificuldade agora de ouvir. Subitamente. Ok, vamos tentar de novo. Não sei se me ouve. Eu quero dar um testemunho sobre a leitura de João Cabral de Ponta a Ponta, de 2020. Me ouve, Sequim? Olha, eu estou ouvindo com grande dificuldade, mas se não há jeito de aumentar, eu aproximo bastante o aparelho e aí consigo perceber a sua pergunta, certo? Perfeito. Perfeito. Eu queria que... Engraçado. As pessoas estão dizendo que para elas está normal. Perfeito. Não sei qual é o problema aqui. Então, pode falar. Vou fazer uma pergunta bastante sintética. Eu quero primeiro dar um testemunho de que a leitura, mesmo pelo e-book do livro de 2020, é muito boa. Obrigado. Isso, muito boa, muito agradável. Enfim, e a pergunta que faço é a seguinte. Você destaca muito a posição única, sui generis, de João Cabral de Melo Neto no panorama da poesia brasileira do século XX. É difícil filiar João Cabral de Melo Neto a algum movimento, a algum grupo, a alguma geração, a alguma tendência. É isso mesmo? Você o chama, às vezes, de poeta-ilha. Naturalmente, você acrescenta. Naturalmente, uma ilha se refere a um continente. Mas você destaca a autonomia de João Cabral no cenário poético brasileiro. Eu queria que você abordasse um pouco esse caráter único da presença cabralina no nosso cenário poético. Pois não. Olha, eu diria... Eu chego a dizer que a poesia dele é mais ou menos órfã. É uma poesia que nasce sem pais. Pais com I.S. E, por outro lado, depois podemos também discutir se é uma poesia prolífica. Quer dizer, que não tendo pais, será que tem filhos? Será que deixou descendentes? Essa também é uma questão curiosa. Mas eu diria o seguinte. Para ficarmos no âmbito da literatura brasileira, apenas. João Cabral não tem uma conexão com o que se fazia na tradição da poesia em língua portuguesa aqui no Brasil. O que não impede que ele vá ter, por exemplo, conexões com um prosador como o Graciliano Ramos. É porque nós estamos acostumados a ver a questão da influência e da geração dentro do mesmo gênero. Claro. E é importante que a gente possa ter um olhar lateral e, às vezes, perceber que a influência não vem do gênero que a pessoa pratica, mas de alguma coisa que está perto daquela prática. O próprio João Cabral, ele mais de uma vez reitera que a maior influência dele, que ele considera, não foi da literatura, e sim das artes plásticas. E até da arquitetura. Le Corbusier, quando ele estava imerso no que ele chamava da escuridão do surrealismo, convocando o sonho, convocando as regiões desconhecidas, de repente, ele descobre a arquitetura de Corbusier, que na época era a arquitetura da racionalidade, da funcionalidade, da clareza, da claridade. E aí ele tentou transferir para a poesia dele certos pressupostos que eram aplicados a uma outra arte. E, a partir disso também, ele, a vida inteira, se tornou, confessadamente, um grande apreciador da pintura. Ele vai ter mais poemas dedicados a pintores do que mesmo para poetas ou para escritores. Então, você vai ver um número imenso. Miró, escreveu um livro inteiro sobre Miró, Mondrian, Picasso, são muitos pintores. Agora, voltando de novo para o Brasil e para a questão da geração dele, da geração de 45. Todo mundo, a crítica, em geral, fala mal da geração de 45. Eu acho um pouco injusto esse juízo, como se fala mal do parnasianismo. Todo movimento tem autores e textos bons e ruins. No parnasianismo, na geração de 45, as pessoas parecem ter um prazer sádico de só pegar o que é menos bom. E pegar o que é menos bom como se fosse um emblema de todo o conjunto. Poxa, se 45 já deu João Cabral, não pode ser tão desprezível assim. E se você vai olhar a prosa de 45, pelo amor de Deus, Clarice Lispector e Guimarães Rosa, o que você quer demais? Nunca houve... O que o modernismo de 22 tem na prosa comparável à Guimarães Rosa ou Clarice? Então, menos. Vamos começar a ter um olhar, digamos, mais complacente e menos preconceituoso com a geração de 45. Porque foi uma geração que é herdeira do modernismo, mas que não, como toda geração, ela não pode aceitar tudo que vem da geração anterior, senão ela vai ser uma repetidora, vai ser uma diluidora. Ela tem que pegar o que achou de melhor e tentar botar a sua voz própria, não é mesmo? Tentar criar num diálogo crítico com o que antecedeu. E para 45, muitos processos de 22 já estavam esgotados. Exemplo, o poema Piada. Há uma coisa mais fácil do que o poema Piada, é que você acha engraçado a primeira vez, na segunda, na terceira, é como piada arrequentada. Você já nem ri mais, não é? O verso livre, uma questão importantíssima. Se, de um lado, ele desengessou a poesia da rigidez parnasiana, de outro lado, acabou criando um facilitário, em que qualquer um, desconhecendo completamente a tradição poética e as regras de composição, passou a achar que bastava pegar um trecho de prosa, fragmentar essa prosa arbitrariamente e que aí já estava feito um poema em verso livre. Então, uma certa ideia, 22 libertou a poesia de muitos dogmas, mas criou um receituário facilitador, não para os verdadeiros poetas de 22, mas para os epígonos terem uma fórmula antipoética de fazer poesia, com um verso quebrado, com um poema em um minuto, como também os epígonos do parnasianismo já tinham a fórmula de fazer a poesia, toda regularmente construída. Em um caso ou de outro, a poesia nunca está no facilitário, a poesia está na dificuldade, está na complexidade e não na facilitação. Não sei se respondi, mas é mais ou menos essa ideia. Perfeitamente, a resposta, como sempre, ilumina a nossa reflexão. Não sei se me ouve bem, mas a próxima pergunta é quase que uma continuação da reflexão que você nos propõe. falamos sobre as inspirações de Cabral, sobre as eventuais filiações de Cabral a esta ou aquela geração. E os sucessores? E aqueles a quem Cabral eventualmente inspirou? Ele deixou seguidores? O que se fez depois dele? Sorveu o quê da sua presença na cena poética brasileira? Bom, João Cabral entrou no panteão do movimento de vanguarda subsequente. João Cabral estreia na década de 40. Nós tivemos, na década de 50, a poesia concreta. A poesia concreta com a sua visão formalista da arte, da construção. E foi muito rigorosa no estabelecimento, digamos, da genealogia válida da poesia brasileira. O panteão concretista é muito restrito no que se refere ao Brasil. E nesse panteão, João Cabral ocupa um lugar de honra. Digamos, assim como, depois já misturando as coisas, João Cabral quis se aninhar sob as asas generosas de Drummond, no começo dos anos 40, eu diria que os concretos também buscaram uma legitimação através de João Cabral. E João Cabral, humanamente, consolado de vaidade, ele se sentiu bem, sendo tão incensado pelos concretistas. Mas, mesmo com os concretistas, a relação é muito superficial, eu diria. E isso, primeiro, o que há de comum? O que há de comum é um princípio vago que seria o do rigor. Mas você pode fazer rigor em qualquer tipo de poesia. Você pode ter o rigor no soneto. Você pode ter o rigor no poema concreto. Você pode ter o rigor no poema de Cabral. Então, o rigor não é uma categoria criada por João Cabral. Mas é um ponto que, você entendendo o rigor como o trabalho da composição em oposição ao fluxo da inspiração livre, aí você tem um ponto de contato entre o concretismo e João Cabral. Mas há um ponto de total divergência em que eu localizo no miolo das duas poéticas, da poética de Cabral e da poética concretista. O concretismo, ele desmonta o discurso. É um discurso que a gente chama de rarefeito, atomizado. Palavras atomizadas, passa a ser quase uma relação espacial com o texto, em vez de uma relação linear e temporal, em que uma coisa vai dando sequência à outra. Então, essa atomização concretista espacializa o poema e ela trunca, ela elide a sintaxe num grau máximo. Às vezes, nós chegamos a ter belos poemas concretistas feitos unicamente de uma palavra, um substantivo e um adjetivo que depois começa a se expandir. Mar, mar azul, mar azul, barco azul, barco azul, que é o poema de Ferreira Goulart na sua época concretista. O que você tem, João Cabral? A apologia extrema da sintaxe. É um poeta sintático a mais não poder. E a outra diferença dele é de 22, porque 22 era o poema minuto, era o poema que explodia, era um verso, uma frase. Outro verso, outra frase acabada. Não havia essa noção de concatenamento, de concatenação do discurso. E quem fala em concatenação, fala em sintaxe. Uma frase que gera outra, que gera outra. Uma imagem que se desdobra de dentro de outra imagem. Então, as imagens vão se autogerando e se autoconectando no poema. E a sintaxe vai dando suporte formal e linguístico a essa sucessão de imagens. Isso, então, vai fazer com que a poesia de Cabral tenha algo que, de maneira crítica, disse que faltava, em geral, na poesia brasileira, que é uma noção de estrutura. Em uma entrevista famosa, na revista Veja, João Cabral disse o seguinte, que nós somos, brasileiros, poetas de tecidura, mas não de estrutura. O que é isso? É pegar uma palavra bela, é fazer um verso agradável, ouvir tudo aquilo que se espere de uma perfumaria, alguma coisa cosmética, de uma beleza que não está levando em conta a inserção daquele elemento num conjunto maior, que seria a estrutura, é uma variante do que eu estou chamando aqui da sintaxe. E você vê, por exemplo, tem poema de João Cabral com um único período gramatical espraiado em 12 versos. O leitor vai achar o poema difícil porque o leitor está acostumado a ser um leitor fácil, o leitor que pega tudo picadinho e atomizado. De repente, ele tem que ficar inteiramente atento para não perder o fio da meada discursiva. Isso também, não agora, no ponto de vista da obra do Cabral como um todo, mas de cada poema é o que eu posso também chamar de ponta a ponta. A ideia é muito cara a João Cabral e que ele explicita isso num poema intitulado Psicologia da Composição, em que ele compara um poema a um novelo, a um novelo que vai sendo desfiado a partir de uma ponta até chegar a outra ponta e qualquer descuido do poeta rompe esse novelo. Se a mão do poeta for pesada demais, vai se intrometer e não vai ter a sutileza necessária para fazer um bordado, uma tessitura leve para levar o poema da primeira ponta do primeiro verso à última ponta do último verso. Portanto, agora, e completando a sua pergunta, já que eu falei muito aqui de concretistas, eu costumo dizer, e repito aqui, que o grande poeta, normalmente, ele não tem herdeiros. Infelizmente, ele tem imitadores. ele tem, porque ele é tão pessoal no que ele faz, ele é tão novo na maneira de organizar, que quem quiser fazer mais ou menos parecido, vai fazer diluído, porque o melhor ele já fez. Então, virão os repetidores, os diluidores. É uma pena, é uma pena, porque se o poeta faz muito bem a língua do seu país, e a história, o grande poeta, ele faz muito mal aos poetas sucessores imediatos, porque tem aquele ponto de comparação enorme. Você imagina como deve ter sido difícil em Portugal escrever pós-Fernando Pessoa. Não é mesmo? Então, o que eu vou valorizar? Aqueles poetas, Cabral, tudo bem, mas deixa eu pensar em outra coisa. Deixa eu fazer outra coisa, porque se eu fizer como você, eu vou ser um sub-Cabral. Perfeito. Uma pergunta que me ocorre nesse momento se relaciona, Sequim, ao que você tocou aí na sua última resposta. A relação com o leitor. Cabral dizia que a sua poesia era áspera, uma poesia áspera difícil de ser lida em voz alta, de ser recitada, por exemplo. Queria que você explorasse mais a recepção da obra cabralina primeiro no plano da crítica especializada e depois no plano do grande público? Pois não. Então, no plano da crítica, Cabral não pode se queixar, porque ele foi muito cedo já reconhecido como um grande poeta, apesar, digamos, de quase sempre o crítico fazer reservas, com essa frieza dele, com essa ausência de efusão. Houve um crítico, particularmente, que é o que já falecido, que sempre criticou Cabral nesse viés, que foi o Wilson Martins. Nunca gostou da poesia de Cabral e nunca gostou, em consequência, também, dos críticos que gostavam de João Cabral e que faziam leitura Cabralinha. Mas, do ponto de vista da obra em si, vamos percorrê-la agora sob esse ângulo da recepção. Ele começa, em 1942, com Pedra do Sono, um livro, o único livro dele de total influência surrealista e da literatura francesa, também, surrealista. Ele tinha um mestre, Willi Levin, que era mais velho, que era um cara muito culto lá no Recife e que formava os jovens, orientava, orientou João Cabral, orientou Ledo Ivo, também, que é um contemporâneo de Cabral. Então, nessa fase inicial, depois ele escreve O Engenheiro, e que já sinaliza uma mudança para a poesia solar, mas ainda num âmbito muito restrito de circulação, tiragem pequena. O Engenheiro, por exemplo, foi um livro, o primeiro livro foi pago pela família de Cabral, Pedra do Sono. O Engenheiro foi pago, foi financiado por nada menos do que Augusto Federico Schmidt, que era o maior, considerado na época, o maior poeta brasileiro. Impressionante, não é? Hoje em dia, ninguém lê Schmidt mais, até pela perborragia dele. e o Schmidt teve um, e o João Cabral me confirmou isso, teve uma fala premonitória e generosa. Ele disse assim, eu vou publicar o seu livro, o Engenheiro, mas esse livro vai fazer muito mal à minha poesia. E acertou na mosca, né? Porque não há nada mais antes, Schmidt, do que o João Cabral, né? é o verso derramado, é o verso bíblico, é a metafísica, né? É a celebração do sentimento, tudo que Cabral nunca mais gostaria, nunca fez, né? Ou fez muito pouco. Aí, no início da década de 50, é que se dá uma virada importantíssima de João Cabral, quando ele, fora do Brasil, toma ciência estupefato da miséria do Nordeste. Só saí do Nordeste para lá lendo, se informar e, de sofre, ele escreve três livros consecutivos de temática social. O Cão Sem Plumas, que sai em 50, O Rio, que ganha um grande concurso nacional em São Paulo, sai em 54, e Morte e Vida Severina, que é de 55 e publicado em 56. Aí, há um fato curioso, porque os três livros giram em torno do rio Capibaribe. O Cão Sem Plumas é o Capibaribe chegando no Recife e trazendo a miséria do sertão, do Agreste, Zona da Mata, e sendo solidário à miséria dos habitantes dos mucambos, que são as favelas, né? de ribeirinhas ali no Capibaribe. Em 54, com o rio, ele tem uma proposta muito interessante. Ele humaniza o rio, antropomorfiza o rio, é um discurso narrado pelo rio, contando o seu desenrolar, né? Desde o nascimento até o seu desaguadouro no Atlântico. então já amplia a abrangência, amplia a geografia social e humana e é muito original um rio contar a sua história. Em 55, 56, João Cabral, em 55, recebe um convite da Maria Clara Machado para preparar um alto de Natal, né? Como todo mundo sabe, um alto de Natal é uma peça que celebra o nascimento de Cristo. Por isso que é um alto, que é uma forma até medieval, mas de Natal de nascimento de Cristo. E, possivelmente, a Maria Clara Machado estava esperando os reis magos, estava esperando a Virgem Maria, né? E João Cabral lança esse Cristo Severino na vida, na morte na vida severina e que agora não é nem o rio como em 54, nem o narrador terceira pessoa como em 50, o Cão Sem Plumas, mas o narrador desaparece e são os personagens. É uma peça, né? É uma estrutura dramática. Então, quem fala é Severino e quem fala são as pessoas com as quais o Severino vai falando desde o seu, quando ele vem do sertão, até também com em um cão sem plumas e um rio ele chegar ao Recife. Em 56, sai a primeira edição comercial de João Cabral, já com morte e vida Severino, e que ele dá o título de duas águas. E aí ele faz essa distinção que você já tangencialmente comentou, que ele próprio percebe que a obra dele tem dois caminhos, tem duas águas. uma poesia que até dispensa a leitura. É uma poesia para auditório e que ele vai chamar de poemas em voz alta. Entre eles, o rio morte e vida Severino. Então, é um poema que já traz o leitor implícito, um pacto de comunicabilidade e um... Todo livro traz um leitor implícito. Mas esse aí, o leitor implícito seria um leitor coletivo, não seria um leitor individual. Perfeito. É aquele leitor que está num auditório ou que está num teatro. E, ao lado dessa água, ele tem uma outra água que seria um poema de reflexão. Aí você vai ter a vertente metalinguística, poemas sobre poemas, você vai ter muitos poemas em que ele descreve as regiões da Espanha ou do Recife, mas há um grau de contenção de elaboração discursiva muito intensa e que ele até diz que mais do que poemas de leitura são poemas de releitura, que uma vez só você não pega aí. Então, observe que o leitor implícito desse tipo de poema não é mais o leitor implícito do outro, embora possa ser a mesma pessoa que numa hora está no auditório e depois volta para o seu silêncio, como eu tentei ser. Eu quero ser o leitor de todos os Cabrais, então também quero ser leitores diferentes de Cabral. Porque quando eu leio a primeira água eu tenho uma percepção e quando eu leio a outra água eu tenho outra percepção. Vendo, todavia, um padrão de qualidade que é constante. Eu não aceito aquela frase do Cabral que é muito fraca. Eu acho que era ciúme dele, porque ele teve 20 filhos, são os 20 livros dele, e só querem falar de um. Exatamente. Ele tem uma prole numerosa, então como todo pai zeloso, ele queria que os meus outros também são bonitos. E ele tinha uma consciência de que o que ele fazia tinha um padrão constante de fatura, de qualidade. E até eu desconfio que um dos motivos que o levaram a me acolher tão bem desde a primeira vez, quando eu lá estava com 27 anos, há 50 anos atrás, não, menos, há 40 anos atrás, uma das razões foi essa de ele ter percebido alguém que se interessava igualmente por toda a obra dele e que tinha questões sobre isso, isso e aquilo. Bom, aí para encerrar essa pergunta, é interessante que o Rogério está me propondo questões muito bacanas e muito amplas, então, eu estou falando aqui desbragadamente, pode me interromper aí à vontade. Foi que em 56, primeiro, a Maria Clara Machado recusou o texto. Essa foi uma mágoa que o Cabral manteve a vida inteira e ele falava disso com uma certa ironia, não, o texto é fraco, tanto que a Maria Clara Machado não quis voltar, ele não deixava de dar essa espetada. Eu quero até, um pouco até em defesa da Maria Clara Machado, uma atenuante para isso, é o seguinte, eu conheço o Teatro Tablado, já assisti, é um palco mínimo, Morte e Vida Severina com seus dezenas de personagens, com seus inteiros, com seus cenários mutantes, ela deve ter ficado apavorada, ela queria só, digamos, uma lua de isopor, ela queria três anjinhos pendurados, só o presépio, um presépio, um presépio, um bonequinho da estrela ou da troll ali, compondo um ambiente e talvez um personagem vestido de boi, era isso que ela queria para fazer o presépio, como que é que seja, não foi montada na época e vem nos anos 60, em 65, há uma primeira montagem em 65 lá em São Paulo pelo Teatro Universitário Católico, já tem logo depois, faz aquela montagem histórica com a música do Chico Buarque, vai para Nancy na França e ganha o primeiro prêmio do Festival Universitário, então é uma coisa muito curiosa, porque foi a consagração exterior que fez reverberar o sucesso de Morte e Vida aqui no Brasil, então a partir daí foi uma explosão o sucesso desse livro, porque pouco depois da montagem Amadora, em 66 ou 67, aí eu estava no antigo ginásio, eu assisti a primeira montagem profissional de Morte e Vida Severina, se não me engano no Teatro Sinacho com Paulo Autran fazendo o Severino e foi um sucesso em cadeia, porque teve o especial da TV nos anos 80 com Walter Avancinho, foi filmado, foi reencenado dezenas de vezes e eu não exagero dizendo que Morte e Vida Severina é o poema de maior sucesso da história da poesia brasileira, simplesmente, por baixo, 100 edições, uma centena, você imagina, normalmente a poesia fica restrita a uma edição, quando tira uma segunda ou terceira, o poeta fica felicíssimo e você vê Morte e Vida com mais de uma centena de edições, é um livro realmente que caiu no osso e tornou então João Cabral simultaneamente um sucesso de crítica e um sucesso de público, mas apenas nessa vertente, eu não diria nem dos poemas em voz alta, especificamente Morte e Vida Severina e mais um ou dois poemas como Tecendo Amanhã, Um Galo Sozinho Não Tece Amanhã e alguns poucos que entraram digamos no elenco afetivo do grande público. Você tem uma pergunta rápida sobre a voz que João Cabral ergueu a voz que João Cabral ergueu na sua poesia. Ele gostava muito de falar que fazia poesia com cerca de 20 palavras. Em alguma passagem do seu livro você faz a referência muito interessante de que a palavra florida em Cabral era a palavra ferida. Eu queria que você falasse sobre a relação do poeta com a palavra. João Cabral de maneira muito correta, muito exata, ele dizia que não existia palavra poética. Palavra poética anterior ao poema como rosa, esperança, alvorada. Não, isso aí é a baixa poesia. É o poeta que incapaz de escrever o seu poema busca uma poesia entre aspas que já está escrita antes dele à disposição num armário ou em prateleiras das belas palavras. O destino disso é o fracasso. O destino disso é o lugar comum. João Cabral dizia que a palavra se torna poética no bom poema. E aí, repara como isso se conecta com aquela noção de estrutura de que eu falei. Então, a palavra posta para funcionar, ela então se torna poética tendo ou não um lastro na tradição da poesia. E até eu creio que ele evitava essas palavras com o lastro porque elas já vinham muito contaminadas de uma tradição do lugar comum e que ele talvez achasse estrategicamente mais fácil trabalhar com palavras ditas não poéticas porque essas palavras tinham um frescor, tinham um potencial muito maior para ele de serem empregadas do que palavras que antes de empregar ele já tinha que tirar 80% de tradição que estava em cima dessas palavras como lua, amor e tantas outras. Tanto que ele não vai usar nunca a palavra amor na poesia dele porque ele confessa que é uma palavra com um peso enorme. Então, mesmo que ele coloque a lâmina ali, uma faca, só lâmina, para desbastar, é melhor pegar uma palavra como cabra que ninguém usou. Então, a cabra está fresquinha para entrar no poema. O ovo de galinha. Ninguém, que eu saiba, fez um poema sobre o ovo de galinha. E o Gabriel Cabral fez um poema maravilhoso sobre a forma desse ovo. Pois bem, então ele tem isso, que eu diria, que é um lex com vocabulário de incorporação. Tudo pode entrar no poema enquanto o léxico normal, eu diria que é um lexico de seleção, não de incorporação. Essas palavras bonitas, a tal tessitura que eu falei se opondo à estrutura. Tanto que um poeta um pouco mais velho que ele, mas da geração de 45, o Domingos Carvalho da Silva, quando ele lançou o Cabral, o Cão Sem Plumas, reclamou que João Cabral tinha usado no poema a palavra cachorro. E um poema não podia usar a palavra cachorro, tinha que usar a palavra cão, porque cão é bonito e cachorro é feio. Note aí que coisa que hoje nos parece lamentável, como falta a divisão, e João Cabral, apesar de botar cão no título, começa a cidade a passada pelo rio como uma faca por uma espada, aí como um cachorro que para na porta da igreja, não tem problema nenhum quanto a isso. Mas João Cabral também, apesar de ser favorável à democracia, ao vocabulário, ele era um obsessivo. Inclusive, um dos maiores poemas dele, Uma Faca Só Lâmina, que muitos acham difícil, mas não é, é apenas um poema complexo. As pessoas confundem, é confuso com um poema complexo. João Cabral nunca é confuso. Agora, ele, como faz um poema que é dito difícil, porque o leitor é que é fácil, o leitor quer aquele poema mais evidente. E João Cabral não, se você prestar atenção, você entende tudo, mas entende não só com a sensação, você entende com a inteligência, você tem que ficar com a ideia. Então, ele escreveu Uma Faca, a sua lâmina, e o subtítulo é A Serventia das Ideias Fixas. para que serve uma ideia fixa? João Cabral acha que é ótimo, a pessoa que tem uma obsessão vai trabalhar a vida inteira em cima daquilo, não vai fazer desistir fácil, não vai renunciar. Ele diz que a obsessão em larga medida é aquilo que motiva o homem. Se o homem não tem um ponto pelo qual ele é obcecado, ele se desmancha, tudo vale, tudo fica fácil demais. E aí, no caso dele, João Cabral, ele também era um obsessivo vocabular. E como ele dizia que ele não, olha que absurdo, ele dizia que era um poeta sem imaginação, dizia que era um poeta que só tinha memória. Isso aí está errado, porque a literatura nada mais é, ou entre outras coisas, do que essa maravilhosa combinação entre memória e imaginação. Não é mesmo? Mas como quer que seja, João Cabral tendo horror ao que é vago, ao que é abstrato, ele gostava de fazer poemas sobre o que ele via. Concretamente, é a paisagem, é a mulher, é o rio, é o avô dele, é o capibaribe. Então, com isso, ele criou um universo de referências que é restrito. Mas, sendo restrito, ele é obsessivamente elaborado, reelaborado e retrabalhado. Daí, essa obsessão das ideias fixas, do vocabulário fixo, que você pode, se quiser, ele fala num poema, o poeta com as 20 palavras, sempre as mesmas, eu não estaria exagerando se você dissesse que você pode botar o João Cabral no osso. Você pode escolher 20 palavras e dizer, aqui está o poeta. Toda obra dele, ou quase toda, não deixa de ser variantes em torno dessas mesmas 20 palavras. Pedra, sol, luz, recife, sertão, mulher, poema, Sevilha, bailadora, Andaluzia. Pronto, com 20, ele faz a festa. Muito bem, nós estamos quase chegando ao final da nossa conversa, eu quero me referir, Sequinha, a um ensaio muito interessante que integra o seu livro agora de 2020, que é o ensaio sobre o qual você de alguma maneira já falou, que reflete sobre dedicatórias, epígrafes, títulos de poemas, referências e alusões, como chaves também para entender o poeta e a sua obra. Queria um rápido comentário especialmente sobre esse ensaio. Pois não. Bom, eu espero que os nossos internautas, espectadores, tenham interesse em poder esmiuçar isso no próprio livro, porque é um capítulo muito minucioso. Eu parti de uma premita, aí já são esses ensaios cabralinos, laterais, que estão fora do percurso de obra a obra. Sempre se disse que João Cabral homenageia poucos escritores, relativamente. Isso é verdade. E se disse também que homenageia menos ainda escritores brasileiros, porque é uma outra verdade. Então, nesse ensaio, eu lastriei, ao longo dos 20 livros, todas as presenças de autores brasileiros. E concluí que elas talvez sejam um pouco menos raras do que a gente pensa. Não são exuberantes, mas elas são visíveis. E, para não dizer vagamente, ele citou fulano, deltano, ciclano, etc. e tal, eu fiz uma espécie de uma tipologia dessas inclusões de autores brasileiros para ver em que espaço do livro essas referências apareciam. Por exemplo, uma coisa é ter um livro dedicado a um autor brasileiro comparado com um poema dedicado. Há uma hierarquia do livro dedicado ao poema. João Cabral, às vezes, até eu faço uma brincadeira no ensaio, ele é tão avaro em dedicatórias, que ele chega a dedicar a parte de um poema a um poeta. E nem mesmo o poema inteiro o poeta mereceu. Também, eu vi a presença de autores brasileiros, já no próprio poema, por exemplo, no título do poema, seja ele falando do título de um livro ou de um poema, seja ele colocando o próprio autor no título. Pode aparecer não no título, mas na epígrafe, em que ele dá um título diferente, mas ele se baseia na epígrafe de um autor brasileiro. Esse poeta ou esse poema pode aparecer no miolo do próprio poema de João Cabral, seja ele falando de um livro de um outro autor, seja ele contando uma anedota, uma história qualquer, em que o poeta ou o escritor ali está como personagem. É o que ele faz, por exemplo, com Clarice Lispector, que ele não fala da obra dela, mas vai falar de um episódio ocorrido na residência dela. Também com Murilo Mendes, é um outro personagem que surge. E tem aquela homenagem, ou duas homenagens que seriam as maiores, uma a um poeta concreto, Augusto de Campos, a quem ele dedica um livro, mas dedica um livro em forma de um poema, coisa que ele nunca tinha feito para nenhum outro autor a quem ele dedica. E não só dedica a Augusto de Campos, mas é um meta-poema em que, com uma humildade certamente retórica, ele diz que o Augusto foi além da poesia dele, João Cabral, que levou o poema ainda a uma radicalidade maior. E Augusto de Campos, que é um bom poeta, sem dúvida, foi sempre muito generoso também elogiando João Cabral. Então, no campo da poesia, há a dedicatória maior, se encontra no livro A Grécia, de 1985, que é homenageado em Augusto de Campos. E, como visão de mundo e visão de arte, há um poema estupendo em serial chamado Graciliano Ramos. Aquela afinidade que eu disse, que não precisa ser de poesia com poesia, pode ser poesia com prosa. E, nesse poema, João Cabral mergulha tanto, não só nos temas, como também na linguagem de Graciliano, que, se o leitor prestar atenção, é um poema, é um título de poema que termina com dois pontos. É Graciliano Ramos, dois pontos. Poucos perceberam isso. O que quer dizer? Agora, quem vai falar é Graciliano. Ele se transforma em porta-voz do discurso alheio. Falo somente com o que falo, com as mesmas vinte palavras girando ao redor do sol que as limpa do que não é faca. Então, o sol, tudo que na palavra não é faca, o sol vai desvastar para que a palavra seja uma faca. E aí, nós temos, finalmente, encerrando a entrevista, o terceiro sentido da palavra ponta que eu queria dizer. É João Cabral de ponta a ponta com seus vinte livros, é a ponta do poema do novelo que João Cabral desenrola e, finalmente, é a palavra ponta, é a palavra lâmina, é a palavra graciliana de João Cabral de Melo Neto. Antônio Castro Sequim, esse é um momento privilegiado para a Bienal Mineira do Livro, para a Academia Mineira de Letras, esta foi uma aula esplêndida, deliciosa, pudemos usufruir aqui de todo o seu conhecimento, de todo o encantamento que a sua palavra produz sobre a obra Cabralina. Eu só tenho a agradecer a você, a generosidade, a gentileza e a paciência com a tecnologia que hoje é senhora dos nossos destinos. Muito obrigado mais uma vez pela paciência, pela gentileza e ao público que nos acompanhou também, muito obrigado e até a próxima. Tchau. Muito obrigado a você, foi um prazer. Tchau. Tchau, obrigado. Tchau. Tchau.